Salve, salve, nação rubro-negra! Isso aqui, galera, é Flamengo sempre, né? Vamos aí pra mais um dia de notícias, não tão muito boas, de Flamengo, né? Nessa quarta-feira aí, e vamos falar aqui das principais notícias até agora, né? Bom, a principal, você já sabe, né? O que aconteceu ontem. Enfim, mas vamos falar aqui de Lelê, do Goçante Lelê, né? Vamos falar do Vitor Pereira, que já sabia da questão física, do tempo, que não teria, e mesmo assim assumiu a bronca. Vamos falar do Neto, né? Que quebrou a internet aí, se fantasiando de sogra de Vitor Pereira. Vamos falar do próprio Vitor Pereira, que parece que não tem cada vez menos respaldo, né? E o mesmo processo parece que segue, é o mesmo processo do Paulo Souza, né? E vamos falar também aí do principal assunto do vídeo, que é o nome Tite. E querendo ou não, meus amigos, segue aí nos bastidores aí, há um burburinho de que a hora que acorda o Pui, o Vitor Pereira quer me ouvir. É uma questão de tempo. O Tite é o principal nome pra assumir a equipe do Flamengo. Você que é flamenguista, quer você queira ou não, é, existem uns apaixonados, né? Uns aficionados aí, pelo comando técnico do nosso Adenor, né? Enfim, deixa aqui os seus comentários, vamos lá, áudio de notícias aí, e vamos começar aí. Sabe como é que é, né? Vem comigo que no caminho eu te explico, galera. Muito bom hoje não, mas vamos lá, né? Galerinha, então é isso. Lelê, atacante Lelê, né, do Volta Redonda, aí 25 anos, fechou com o Fluminense, né? Ele estava bem adiantado com o Vasco, quase fechou por lá, o Flamengo tentou atravessar a negociação e acabou indo com o Fluminense. Bem, galera, não é dor de cotovelo, porque é um jogador que joga num time de pequeno porte, ok? Eu acho que pra um time do tamanho do Flamengo seria uma aposta, bem aposta mesmo. Não é desqualificar o jogador, de modo algum. Mas a gente sabe que, geralmente, esses jogadores só vão bem até a página 1, não chega nem na página 2. A gente já teve experiência com outros jogadores que chegaram aqui e não performaram, ok? Mas, enfim, fechou aí com o Fluminense, vai jogar aí o registro da temporada depois do Carioca. Deve estar se transferindo pra disputar as outras competições aí com o Fluminense, que tem aí Libertadores, né? Tem aí Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil. Enfim, vai aí começar a sua caminhada. Desejo sorte ao jogador, porque certamente é um batalhador da bola aí, né, cara? Muitos, existem bons valores sim nos clubes pequenos, mas a grande realidade é que muitos deles, quando chegam em clube grande, às vezes a camisa pesa demais. Mas eu desejo, de verdade, muita sorte ao Lelê aí nessa caminhada aí e vamos que vamos, né? Vamos falar aqui agora, galera, do Neto, né? O Neto simplesmente hoje quebrou a internet, viralizou aí, né? Por que apareceu aí fantasiado de sogra do Vitor Pereira? É, galera, essa queda do Flamengo aí, mais essa queda do Flamengo, né? Faz com que esses antes se deliciem, né? Eles se sentem muito mais felizes quando o Flamengo perde do que quando eles conquistam alguma coisa. Aliás, quanto tempo que eles não conquistam nada, né? Enfim, a gente está falando aqui, galera, de um time que foi campeão, é campeão, atual campeão das Américas na Copa do Brasil. E eles estão nessa aí, mas tudo bem, também tem sua razão, porque as coisas do lado de cá não vão nada bem, né, galera? Nada, nada bem, ok? Então a gente tem que aturar esse tipo de coisa, né? A galera aparece no chat das minhas lives aí. Aliás, eu convido você a participar das minhas lives aí. Se inscreva no canal Gigante Flar, deixa aquele like aí, deixa o seu comentário. E sempre às 9 da manhã, a partir das 9 da manhã, temos o Manhã Rubro Negro, o programa Manhã Rubro Negro, que é feito por mim, pela Carol, a Flamenguista, e pelo Tiago nos comentários também. Então vocês são os nossos convidados aí. Independente do seu clube, pode aparecer, pode fazer aquela resenha, pode zoar. O futebol é isso. A gente fica meio puto, né? Porque Flamengo, de vez em quando, nos proporciona isso. Mas, galera, de verdade, o que vale sempre é o respeito, ok? Todos os torcedores, eu tenho vários torcedores lá nas minhas lives, todos eles são muito bem-vindos. E você aí, que não é Flamengo, também é muito bem-vindo, desde que chegue com muito respeito e seja uma brincadeira saudável, ok? Vamos seguindo aí, falando aí por que o Vitor Pereira quebrou a internet. Muita gente viralizando a imagem do jogador, vídeos, né? E a gente tem que aguentar isso aí, né? Para fazer o quê? Faz parte do processo, galera. Não tem jeito. Ora a gente zoa, ora a gente é zoado. E que bom que o futebol é assim. Não é o que a gente quer, não é o que a gente almeja, né? A gente quer tirar onda, porque é campeão, aquela coisa toda. Mas nem sempre isso é possível, né? Enfim, vamos lá, vamos seguir aí. Porque depois dessa aqui tem a questão do Vitor Pereira, né? Que assumiu, né? Que não teria... Ele já sabia que não teria tempo, já sabia do calendário. E ele assumiu essa bronca de vir treinar o Flamengo, né? Talvez ele não esperasse, né? Ou talvez ele não tenha noção das proporções que as coisas ganham por lá, pelo lado de cá. Bem, certamente o Vitor Pereira está incomodado com essa situação. Já emendando na questão de respaldo, eu não vejo ele com respaldo da diretoria, como o Marcos Praz falou, que ele seria o técnico da temporada. Eu não vejo dessa maneira. Eu não vejo muita coisa, muita questão técnica no dedo do time, dele no time. Eu não consigo enxergar. Aliás, se você enxergou, pontua aqui pra gente, porque eu não vi. Ele simplesmente somente alterou o esquema tático. Mas eu não vi nada. Porque o que a gente viu ontem, galera, foi um time alçando bola o tempo todo. Jogando como esse time que joga por uma bola vadia o tempo todo. Esse foi o time do Flamengo. Não tinha construção de jogada. E certamente, certamente, esses jogadores estão incomodados com isso. Eles podem não externar isso agora, mas eles estão incomodados com isso porque eles não jogam assim. Não é o estudo de futebol que eles gostam de jogar, procurando o Pedro toda hora no meio da área. Nunca foi assim. Nunca foi assim. E todos que tentaram fazer isso, o Gaúcho, o Sene, enfim, todos eles ficaram a ver navios. Então eu acho que, embora essa declaração aí do Braz, que é falsa pra mim, igual a Lota de 3, que ele será o técnico da temporada, é só uma questão de tempo. O Braz, é como eu já falei, galera, ele já sabe que o Vitor Pereira não terá vida longa no Flamengo. Ele já sabe. Ele já recebeu o feedback dos medalhões do elenco. Ele já recebeu o feedback. E aí, ele está só esperando o momento ideal. Quando começar as coisas se inflamarem, eu falei isso no programa hoje, começar a pressão aumentar, ele vai ter a prerrogativa, a prerrogativa de falar é, a galera não quer mais, agora eu posso mandar embora. E com isso, ele se exime de culpa, né? Ele se exime de culpa. Bem, Vitor Pereira ir embora, galera. Nós iremos simplesmente, na temporada, na era, Landim, para o sétimo técnico do comandante do Flamengo. Isso é um absurdo, galera. É inimaginável um time como o Flamengo ter sete técnicos em um espaço de três, quatro anos. É muita coisa, gente. Isso é, se pegar esses times de menor expressão, acho que isso não acontece. E no Flamengo isso acontece. E acontece, e tem acontecido recorrentemente. Também está lá no, no, é, nas documentações, né, que regem lá o Estatuto do Flamengo, de que dirigentes podem ser responsabilizados, né, por escolhas mal feitas, por gastos exorbitantes, etc. É, sob essa prerrogativa, existe uma, uma corrente, né, no Flamengo, que vai tentar assumir a presidência, né, no próximo pleito do clube, que vai tentar imputar isso, inclusive no senhor Marcos Braz. E eu acho que será muito pertinente. Porque, assim como ele acerta também, ele errou muito no quesito técnico. E tem que ser. Eu acho que, mais do que pagar a multa daquilo que a torcida quer, é pagar as multas de saída, né, multas, é, multas recisórias, que vai somar aí, em caso de saída do Vitro Brilho, daqui a pouco, que pra mim vai ser daqui a pouco. Eu espero que não, mas pra mim vai ser daqui a pouco. Vai passar a casa dos 30 milhões aí facilmente. E aí, quem paga? Mas não pode pagar, como eu já falei em outros vídeos, e nas minhas lives, mas não pode pagar a multa recisória do JJ, 2 milhões e meio de euros. É, que daí é, daria em torno de 12, 13 milhões de reais. Se ele não pode pagar, o clube não pode pagar, mas pode pagar a multa recisória aí, pro cara sair. Enfim, são as coisas que acontecem no Flamengo. Esses caras, eles se sentem mais donos do Flamengo do que nós, que somos os verdadeiros torcedores, que vivemos aqui todos os dias, colocamos a cara, demos a cara a tapa, erramos e acertamos como um todo ser humano. Mas eles se sentem assim, ó, numa soberania, sabe, lá no alto. É preciso rever alguns conceitos no tocante a essa diretoria. O Braz, eu já falei também, que ele é maior do que o Landinho. Aliás, eu achei que o Landinho é do clube mesmo. Ah, ele é presidente? Ah, não parece. Porque eu nunca vi um presidente tão alheio, né? Tão alheio aí às coisas que têm acontecido. Um presidente que não toma decisões que já caberiam há muito tempo. É sobre isso, galera. Então, a gente fica aqui com cara de tacho, como dizem a minha avó, vendo as coisas acontecerem, vendo uma minoria comandar um clube com mais de 50 milhões de torcedores, sem que esses 50 milhões de torcedores tenham oportunidade ou de falar alguma coisa, ou de plantear alguma coisa. Não pode reclamar, não, porque ele é desse, tá? O homem do charuto é desse, não pode, não. É isso, galera. E aí, a notícia que vem, eu tenho amigos lá em São Paulo, alguns deles são empresários, mas um amigo me ligou, tá o áudio aqui no meu celular, ele me ligou, e ele é ligado a muitos repórteres, né? E a notícia que corre ali, uns burburinhos ali. Aliás, isso já veio à tona em algum tempo atrás, de que o Landim tem um forte apreço pelo Tite, né? E teve aquela questão lá, galera, do Tite fazer aquele lobby, né? Do Dorival ir pra lá e ele vir pra cá. E, galera, o que tá rolando lá é que se o Vitor Pereira for embora, fatalmente quem irá assumir o comando técnico do Flamengo será o Tite. Eu sei que a grande maioria dos funcionadores flamenguistas, eu posso estar enganado, mas ao menos o feedback que eu tenho aponta pra isso, não quer o Tite no comando do Flamengo. Mas eu vou ser bem sincero pra vocês, galera, eu já não sei nem mais quem seria o ideal para o Flamengo. Se é esse o sonho do Landim, então vai lá, realiza o clube de seu medo, se não houver a torcida. Aliás, vocês, né? Não houver a torcida. Se chegar aqui, der na minha cara e ganhar tudo, ótimo, maravilhoso. Ainda bem que eu estava errado. Ainda bem que eu não tenho problema nenhum de vir aqui e reconhecer isso. Mas o certo é que ele é um cara que já, já aí a torcida já vem com alta rejeição em relação ao nome dele. O que ele teve na seleção brasileira, ele não conseguiu apresentar muita coisa. Dentre outras coisas, né? Dentre outras coisas, imagina o Tite agora no Flamengo, tendo que comandar Everton Ribeiro, renegado por ele, Pedro, renegado por ele, Gabigol, renegado por ele, dentre outros jogadores. Que ele renegou. Aliás, ele só levou o Pedro e o Everton Ribeiro para poder dar aquele cala-boca. Falar, eu estou levando, tá? Entendeu? Só para dizer que levou. Só para dizer que levou. Ele não levou porque ele queria levar. Ele levou porque a pressão foi grande. Jornalistas, né? Da imprensa tradicional, da imprensa alternativa, que aí é onde a gente se encaixa aqui, do programa. É por isso. Não foi porque ele queria, que não sei o que não. Até porque o couro também era para levar o Gabigol, e ele não levou. E se ele não leva o Pedro, ele era também o fim da picada. Ele não vai levar o melhor centravante do Brasil, quando ele não tinha nenhum. tanto é que ele levou por levar, quantos minutos esses jogadores jogaram na Copa do Mundo? É sobre isso que eu estou falando. Entende, galera? Então, o Flamengo vem nessa batida. Vem repetindo aí os erros do ano passado. E quando eu falo do Vitor Pereira nesse processo de fritura, sem respaldo, é a mesma coisa do Paulo Souza. É exatamente a mesma coisa. O Braz não vai mandar ele embora. Vai deixar a gente passar vergonha. Se bobear contra o Vasco, se bobear contra o Fluminense, que eu estou abrindo o olho, que se o time não mudar de costura, vai tomar a pancada dos dois times, especialmente do Fluminense. Pode ser que seja um placar até elástico. Então, assim, eu estou com muito medo, galera. Estou com muito medo porque a gente tem vergonha na cara. A gente é Flamengo, pô. A gente chama o nosso clube. Eu venho aqui, eu não ganho nada do Flamengo, nem de ninguém, para falar bem ou mal do Flamengo. Faço o meu trabalho, procuro dar meu melhor todos os dias, assim como muitos outros youtubers vêm aqui e falam da alternativa ou não, pequena ou grande, assim o fazem. E eu faço a mesma coisa. Agora, o que não dá é para a gente ficar vendo essas coisas com cara de paisagem. Entende? Com cara de paisagem. É certo que a diretoria, eu já falei isso em outro momento, ela tem que ter as suas convicções. Só que também ela tem que admitir os seus erros. Esse é o meu contraponto. Ela pode ter suas convicções de que o Vitor Pereira seria um excelente técnico do Flamengo, ou será, ou que o Tite, num futuro próximo aí, como eu acabei de falar, seja o melhor para o Flamengo. Ela pode ter, mas ela também tem que ter a hombridade, o caráter de falar, nós escolhemos errado. Não vai. Porque eles sabem, caderno. Há um apontamento, galera. O Vitor Pereira até falou, deu a declaração aqui, ele falando que o time, pegar o time seria muito difícil. Ele botou aqui, seria muito mais fácil e cômodo para mim não assumir a equipe nessas condições. Palavras do Vitor Pereira. Assumir a equipe sabendo que nós praticamente já jogamos 12 ou 13 jogos. É uma pré-temporada. É como mudar o pneu do carro em andamento. Estamos tentando criar um jogo que já veio, que começa a ser visualizado. Começo a ver muita coisa desse jogo, declarou antes de completar. Eu não vi, eu não sei o que ele viu nesse time aí, muita coisa. Não sei. Mas enfim, são palavras dele. Vamos aqui, continuar aqui no que ele falou. Se tivéssemos convertido metade das oportunidades que criamos, provavelmente o discurso aqui seria muito diferente. Sabia que não teria esse tempo e com muitos títulos a disputar, se eu visse uma equipe que não lutasse, não trabalhasse, não corresse, não pressionasse dentro de campo, se eu sentisse que não tinha alinhamento, eu seria o primeiro a dizer que provavelmente não estaríamos no caminho certo para nós. Essa temporada começou praticamente no jogo contra o Botafogo, confessou o português. Ele está falando que a temporada deles começaram agora contra o time do Botafogo. Último jogo, penúltimo, né? No penúltimo jogo. Bem, se ele acha que viu, a gente viu contra o Botafogo um time muito mais aguerrido, mas foram a prata da casa que entrou misturada ali com aqueles que poucos têm jogado. Com os suplentes, né? Mas e o time principal? O que tem feito? O que tem demonstrado? Demonstrou o que a gente viu ontem, o time totalmente sem organização. Nenhuma, nenhuma. Totalmente atabalhado, passando por cima, tropeçando nas próprias pernas. foi isso que a gente viu. Ou eu estou vendo demais. Não estou para a gente aí o que você viu no jogo contra o Flamengo, contra o Del Valle ontem. Um time que não tinha nada. Era um bando. Literalmente um bando. Não tinha uma jogada ensaiada, não tinha articulação de jogada, não tinha nada. Avançava, abria para a ponta, cruza no meio da área, achar o Pedro, Pedro, pelo lado esquerdo. Do lado direito é a mesma coisa. Cruza que está na área lá e tenta achar o Pedro. Foi isso. Nada mais que isso. Jogamos como um time pequeno, que não tem comando, que não tem nada tático, não tem nada. Não apresentou nada. Eu não vi dessa forma. Tá? A gente viu até alguns jogadores ou outros, tentando, né, dar o seu melhor, mas, coletivamente, eu não vi nada. Galerinha, esse é o vídeo de hoje. Vamos ficar ligados. Muita coisa tem para acontecer aí. A gente está de olho aqui. Estamos acompanhando o Flamengo no nosso dia a dia. Para vocês que me conhecem, meu nome é Neilton e meu nome é gigante, por isso o nome do canal é Gigante Fla. Te convido a conhecer o nosso programa Manhã Rubro Negra, feito por mim, pela Carol Flamenguista e pelo Tiago também, que comenta também lá. Então, galera, muito obrigado pela presença de vocês. Se inscreva no canal, deixe o seu like. Se você puder compartilhar esse vídeo, compartilhe também. Nos ajuda demais. A gente fica muito feliz. Estamos aí, pouco a pouco, caminhando para 2 mil inscritos no canal. E hoje a gente vai, nessa caminhada lenta, a gente não tem pensado em crescer, galera. A gente quer pessoal que acredita no nosso trabalho, que vem bater papo com a gente. Eu divulgo sempre o grupo de WhatsApp que a gente tem para bater papo com a galera que nos acompanha. e você poderá fazer tudo isso entrando lá no programa, assistindo o programa Manhã Rubro Negra. Beleza? Então, um forte abraço. Fiquem todos com Deus. Vamos que vamos. Vida que segue. É. Dias melhores virão. Acredite. Deixa eles falarem. Está tranquilo. Flamengo vai renascer acesa como Ave Fênix. Daqui a pouco a gente volta o caminho das vitórias aí. Não sabemos sobre qual o comando. o importante é voltar ao caminho das vitórias. Ok? Um forte abraço. Fiquem todos com Deus. Deus abençoe a sua vida e a sua família. Tamo junto. E fui, galera. Valeu.